A sociedade secreta mais antiga da história, a franco-maçonaria, ao longo dos séculos foi acusada de conspirar para dominar o mundo, de incitar sangrentas revoluções na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. De adorar o demônio e de roubar os tesouros do rei Salomão para financiar suas tramas diabólicas. Os franco-maçons afirmam ser apenas uma fraternidade com fins cívicos, unida por segredos e por rituais complexos, mas inofensivos. Mas qual a verdade por trás da franco-maçonaria? Quais são seus segredos? E por que, no que diz respeito a essa irmandade, os fatos são mais estranhos do que a ficção? Os mistérios da maçonaria, as origens. Por trás de toda a porta fechada, há um mistério. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado mil anos antes de Cristo, com Hiram Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria conhecido como o filho da viúva. O templo abrigaria as tábuas contendo os dez mandamentos, e seria a morada de Deus. Segundo a lenda maçônica, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos. Diariamente, ao meio-dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os três trabalhadores o esperaram nas três portas do templo. Quando Hiram se aproximou da Porta Leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. A palavra é dada em reconhecimento de alcançamento. Quando um maçã se provou como um aprendizador e como um técnico técnico, ele se reconheceu por ser dada a palavra de um maçã. Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à Porta Sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a Porta Leste. Ouviu a mesma exigência. Mais uma vez recusou e recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou, quem ajudará o filho da viúva? Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram Abiff se tornou o maior herói dos maçons. Hiram Abiff representa o freemason. Que é o construidor que é livre, que tem uma mente livre. E isso significa a liberdade de religião, a liberdade de speech, a liberdade de movimento. Todas essas libertades que nós adoramos hoje. Então você é um construidor e um livre. E você é sempre, sempre atacado por três grandes inimigos. Ignorância, fanaticismo e tyranny. Exceto na Bíblia, há poucos indícios de que Hiram Abiff ou o Templo de Salomão realmente existiram. Mas todas as 15 mil lojas maçônicas espalhadas pelo mundo foram construídas segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão. Os maçons usam trajes rituais simbolicamente ligados ao Templo. E na câmara mais secreta da loja, reencenam o assassinato de Hiram Abiff. Vamos assistir a uma reconstituição de um ritual de iniciação maçom. O conteúdo exato da cerimônia permanece secreto. Mas The History Channel recriou a cena com a ajuda de ex-maçons e também de atuais membros da Ordem. O candidato jura solenemente nunca revelar o que se parece. E o candidato passa nessa sala, sob pena de morte. Depois, fazendo o papel de Hiram, ele recebe três golpes simbólicos e finge morrer. Duas vezes os maçons tentam reanimá-lo, mas em vão. Na terceira, eles conseguem. E o candidato se ergue renascendo como maçom. É para ensinar a maçom a importância da imitabilidade do soul. E, em soo, a maçom deve não só ativar para desenvolver-se físicamente e intelectualmente, mas também espiritualmente e esotericamente. É tudo alegorical. E isso é o que as pessoas nunca entenderão. É realmente um segredo individual. Não há segredo para a fraternidade e para a Freemasonry. É um segredo individual que está escondendo dentro de cada maçom. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando a mais antiga sociedade secreta da história. Muitos são homens cultos, líderes civis, membros influentes de suas coletividades. Alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. E, nos Estados Unidos, nove signatários da Declaração da Independência, George Washington e 13 outros presidentes americanos, eram maçons. Tal concentração de poder dentro de uma sociedade secreta levou a sinistras teorias de conspiração. Right from the beginning, right from the time Freemasonry becomes a fraternidade, there's nervousness about an order which is not only secret, but talks about being secret. Are these guys taking over the country? Do they have their own secret plot or something? There are many anti-Masonic conspiracy theories that we are the secret controllers of government and industry worldwide. There's also a theory out there that the secret inner circle of Freemasonry worships Satan. Didn't you know that it was a Jewish Masonic imperialist conspiracy that killed Lady Di? You find that on the Internet. When you tell them that it just doesn't happen, they just simply say, well, you don't know yet, you're not high enough. I guess the best case you could make that the Masons are dangerous and sinister is that we've been around for centuries, located everywhere, that men of power and import have belonged to us, and we meet privately. However, I'd like to add, if we can't agree on whether to serve ham sandwiches or tuna sandwiches after the meeting, how can we possibly agree to take over the world? Os maçons, porém, geraram medo e desconfiança desde que surgiram séculos atrás, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média, e os pedreiros livres, com suas técnicas, ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade secreta. A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários incultos sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. I think that building in stone has always been considered to be something akin to God. Major buildings tended to be temples and cathedrals, and the skills and knowledge to build them stemmed from geometry, which itself stemmed from astronomy, and astronomy was the heavens where the stars are, where the gods, or God, is, and there was this thread of godliness. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzar fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. Quando chegava a uma obra, o novato passava por um teste. Apertava a mão do mestre para aprovar seu posto na categoria. A cada nível hierárquico, de aprendiz, artesão ou mestre, correspondia um aperto de mão secreto. A sociedade dos franco-maçons viria a adotar o aperto de mão dos pedreiros. No século XIX, um livro supostamente desvendou esses gestos. O aprendiz aperta a mão do mestre, pressionando o polegar sobre a primeira junta dos dedos. O aperto de mão do artífice parece comum, mas ele pressiona o polegar sobre o espaço entre a primeira e a segunda juntas. No aperto de mão do mestre, ele toma a mão direita de seu colega, entrelaçando o polegar com o dele. Esse aperto também é chamado de pata de leão. Os apertos de mão foram criados nas associações dos pedreiros, precursoras medievais dos sindicatos. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais humilde aprendiz, dirigiam-se aos outros como irmãos. Os maçons representam essa tradição de igualdade com a pleina, um símbolo dos pedreiros medievais. O level é lembrado da máson. Que há pessoas diferentes culturas, diferentes backgrounds, diferentes profissionais. E, na Lodz, todos nos 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 nos. É o que é para o inglês, estarmos no nível, ou nivel com o nível. É, você vem no nível de maçonicense. Você acaba no nível de maçón, e não importa o gerne que você é ou o orgão de porquero, As ferramentas simples dos pedreiros medievais davam-lhes um poder além da compreensão deles. Essa janela de pedra da abadia de Jedburgh, na Escócia, foi feita sem fórmulas nem equações, criada apenas com o compasso do mestre de obras. Os pedreiros medievais preferiam certas medidas como a proporção que hoje chamamos de 1,414 para 1. Essa é a relação da extensão da abadia com a extensão de sua nave central. A proporção não era só agradável ao olhar, era considerada sagrada e criava uma conexão mística com o poder divino. A geometria não era apenas um ramo da matemática, e sim uma via de acesso ao plano superior. Hoje, essa combinação de matemática e misticismo se perpetua na franco-maçonaria. Eu acho que o coração da freemasonia é essa mistura de mistura de dois diferentes visões do mundo. Na uma parte, você tem a visão de que o mundo é complicado, é misturado, é misturado, que as pessoas no passado conhecem coisas que nós não conhecemos hoje. Na outra parte, você tem a visão de que o mundo é simples, que é baseado em rules, e que é essencialmente matemática. A mistura de ciência, misticismo e democracia criada pelos pedreiros medievais foi irresistível a um novo grupo de pensadores radicais que emergiam na Europa, os cientistas e filósofos do iluminismo. No século XVIII, esses intelectuais bem-nascidos se apostariam da associação de pedreiros e criariam uma força que mudaria o mundo. A franco-maçonaria surgiu a partir da Associação dos Maçons, ou pedreiros medievais, no século XVII. Os detalhes dessa estranha transformação continuam um mistério. Nós sabemos que em 1599, quando nós tivemos os maiores minutos extantos de uma loja na Escócia, eles se encontram muito definitivamente como uma união de trabalho. E nós sabemos que em 1717, quando as quatro velhas lojas se juntaram em Londres, eles são agora de clubes de gentlemen. Então, durante os 1600s, algo aconteceu. O que aconteceu foi o surgimento de uma revolução política e filosófica conhecida como iluminismo. Na Inglaterra, homens como Isaac Newton trocaram os dogmas da Igreja pelo raciocínio científico como modo de entender o mundo. A franco-maçonaria é baseada neste período em que a ciência se tornou o centro da cultura aprendida. O centro da ciência neste período é a sociedade real. E, no início da 18ª, está sendo dirigida pelo Sr. Isaac Newton. Usando apenas matemática e observação, Newton construiu um sistema de leis racionais que explicava o funcionamento do mundo natural sem a intervenção direta de Deus. Mas, para Newton, as leis da gravidade e do movimento não conseguiam explicar tudo. Newton também era alquimista e buscava o processo químico que levaria à pedra filosofal, um elemento mágico capaz de curar doenças, consolar a alma, prolongar a vida e transformar metais simples em ouro. Tornou-se obcecado com a descrição bíblica do Templo de Salomão e achava que sua planta continha sabedoria antiga e, quem sabe, a receita para chegar à pedra filosofal. Newton criou diagramas detalhados do Templo de Salomão, Reconstruiu sua geometria Fez previsões do futuro, interpretando suas dimensões Mas não conseguiu encontrar a pedra filosofal As ideias iluministas exerceram um enorme impacto sobre a política O parlamento executou o rei Carlos I em 1649 por tirania Fundou uma efêmera república e depois uma monarquia com poderes limitados O rei Luís XIV e outros monarcas absolutistas da Europa corriam perigo Por toda a Europa, a polícia reprimiu as ideias iluministas E a igreja começou a se preocupar com essa nova e poderosa ameaça Se você fosse uma pessoa de ciência, se você fosse uma pessoa que favoreceu a tolerância liberal, humanística, a tolerância, a separação da Igreja e o Estado, você teve o risco de estar no outro lado de uma inquisição política ou religiosa Nós devemos lembrar que nos tempos medievais, as pessoas nem nem cunham seus corpos Para evitar a perseguição, esses homens de mentalidade moderna procuraram lugares seguros para se reunir Como a Associação dos Pedreiros Livres, cujos valores e práticas democráticas pareciam refletir os ideais iluministas E os nobres maçons conferiram um novo prestígio aos pedreiros Com o tempo, os cavalheiros tomaram o lugar dos pedreiros E em janeiro de 1717, num pub londrino, um amigo de Isaac Newton, Jean Desaglier e outros maçons fundaram a primeira grande loja, nome dos galpões, nas construções medievais onde os pedreiros faziam as refeições Uma das principais regras da franco-maçonaria era a tolerância religiosa, uma ideia radical para a época Os maçons elegiam seus líderes democraticamente, uma prática que logo teria grande repercussão Os maçons ampliaram a lenda de Hiram Abif, o construtor bíblico E criaram uma extensa linguagem de símbolos com o fim de aperfeiçoar o caráter individual e melhorar a sociedade There are so many symbols in pre-masonry that it's difficult to say which are the most important The square reminds me to square my actions by the square of virtue The compasses tells me that I should circumscribe my passions The letter G stands for geometry, which was in the center of the mason's life Or God, who is in the center of the pre-mason's life The letter G refers to the supreme being, the grand architect of the universe And we use that term to emphasize freedom of religion Because people can define that supreme being anywhere they want A igreja católica condenou a maçonaria desde o início Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu a primeira bula papal Das muitas que se seguiriam atacando os franco-maçons A sociedade secreta chamada franco-maçonaria é depravada e pervertida Representa um grande perigo para a alma dos fiéis Assim, ordenamos que nenhum católico jamais ouse integrar, divulgar ou apoiar a franco-maçonaria Sob pena de excomunhão Logo, as revoluções democráticas varreriam a ordem E a sociedade secreta dos franco-maçons estaria no centro do movimento Benjamin Franklin was at the center of the diplomatic movement of the American Revolution He belongs to a masonic lodge in France To the lodge of the Nine Sisters In fact, Benjamin Franklin escorts Voltaire The greatest enlightenment figure of France He escorts them into the lodge at a special meeting So here you have two of the key figures of the enlightenment And where do they meet in the masonic lodge? Segundo a história da franco-maçonaria, essa sociedade secreta remonta à associação dos pedreiros medievais Mas as verdadeiras raízes da ordem seriam muito mais remotas E estariam ligadas à lenda dos cavaleiros brancos das cruzadas Os cavaleiros templários Assim como os franco-maçons, os cavaleiros templários exercem fascínio há séculos Como os soldados especiais do Papa, eles mataram milhares de infiéis A maioria deles muçulmanos durante as cruzadas E conquistaram grande riqueza e poder na Europa medieval Mas no início eram um pequeno grupo de nove franceses Que viajaram para a Terra Santa em 1118 Para proteger os peregrinos cristãos Em Jerusalém, abrigaram-se na mesquita de Al-Aqsa O marco zero para os maçons A mesquita erguia-se diretamente sobre as ruínas dos templos judeus Que a precederam, inclusive, segundo a lenda Sobre o grande ícone da franco-maçonaria O templo de Salomão Quanto a isso, os historiadores concordam Mas desde a Idade Média, lendas sustentam que os templários escolheram esses estábulos Para escavar tesouros escondidos O ouro de Salomão Riquezas saqueadas da Roma Antiga O Santo Graal E talvez os segredos dos essênios Uma antiga seita judaica Cujos estranhos rituais Ensinavam o homem a se comunicar diretamente com Deus Como fizera o rei Salomão Para o escritor maçom Christopher Knight Os documentos essênios Escritos pelos autores dos manuscritos do Mar Morto Eram o tesouro que eles procuravam Caçadores de tesouros ou não Os templários voltaram para a Europa em 1127 E receberam o patrocínio da igreja Logo se tornaram mais numerosos Com 1.200 cavaleiros e mais de 20 mil empregados Diversificavam seus serviços Inventando formas primitivas de operações e títulos bancários Uma geração depois Eram uma poderosa força internacional Curiosamente, as regras dos templários Estipulavam que só podiam se encontrar à noite Segundo Christopher Knight Os templários devem ter aprendido esses rituais Nos manuscritos que descobriram sobre o templo Esses rituais foram a base para o renascimento De uma antiga religião Que formava um elo secreto entre os templários Um elo que logo seria herdado pelos franco-maçons Os templários deram início a um grande programa de construções Empregando pedreiros livres para erguer a Catedral de Chartres A Catedral de Notre-Dame E muitas outras em toda a Europa Os rituais dos templários Continuariam vivos hoje nos rituais da franco-maçonaria Mas seu significado se perdeu no tempo There is one very good reason why Freemasonry Created this aura of secrecy That is because of the rituals they conduct They don't know why they conduct them So if you're open with somebody and say Well, yes, I went to this ritual And I had one trouser leg rolled up And I had my chest out of here And I was blindfolded And a noose around my neck And a knife to my chest And oh, right, yeah, that's pretty weird Why did you do that? I don't know Well, you're going to sound a fool So you pretend it's secret O poder dos templários não durou muito na Europa medieval Em 1307, o rei da França, cobiçando a fortuna dos templários Mandou que fossem esmagados num só dia It was early in the morning At dawn That the frightening knock on the door came Suddenly The stampede began The initial shock Became A shock wave Across all of Europe It's like every single company director Of every corporation Or government Had been rounded up at dawn It happened on Friday the 13th 1307 Some folklorists today believe That the Friday the 13th superstition May originate from the Templar arrest Essa ordem despertou minha ira devido à maldade de seus filhos Eles cometeram o imperdoável pecado O Papa Clemente V, aliado do rei, condenou os cavaleiros templários They were charged with blasphemy, heresy, spitting on the cross They were accused possibly of worshipping a cat or a severed head Something called, allegedly called, Baphomet O significado exato do ídolo Baphomet Permanece um mistério A palavra pode se referir a Maomé Ou às palavras gregas Baph e Metis O batismo da sabedoria Ao longo dos séculos Baphomet tornou-se um personagem poderoso Em práticas satânicas Em 1312, após cinco anos de julgamentos e execuções públicas O Papa extinguiu os cavaleiros templários com um decreto A ordem desapareceu na história Mas será mesmo Not all of the templars were rounded up Or perhaps could have been Because there were so many thousands of them The templars went underground all over Europe And they did, as a matter of fact Create other offshoot secret societies And tried to keep some of their traditions alive Some say that Some of them went and infiltrated The mason guilds So they could travel freely Para Christopher Knight Os cavaleiros templários levaram seus conhecimentos secretos E seus manuscritos sagrados Para a capela Roslyn, na Escócia A masonic ritual Describes How King Solomon Met with his leading priests In a chamber underneath King Solomon's temple Now Roslyn has exactly that And masonic ritual describes exactly that Can't be coincidence A misteriosa capela Roslyn Perto de Edimburgo É o foco de uma controvertida teoria Que vê os maçons Como os descendentes modernos Dos cavaleiros templários medievais E de uma antiga seita religiosa A capela de Roslyn É cheia de complexos entalhes e esculturas As abundantes imagens Às vezes são tão obscuras Que ninguém sabe ao certo Qual era o propósito da capela A capela nasceu de um projeto De William St. Clair Nobre do século XV E patrono da Associação Local de Pedreiros E segundo uma inscrição Feita em seu túmulo Muito depois de sua morte Um cavaleiro templário Mas essa afirmação nunca foi provada Mas é verdade que os templários tinham Uma fortaleza perto de Roslyn E tentaram sobreviver como uma sociedade secreta Hoje milhares viajam para Roslyn Todos os anos Depois que a capela foi cenário do best-seller O Código da Vinci E os prestativos funcionários Apontam possíveis conexões com os templários Segundo Christopher Knight Toda a capela foi uma recriação do templo de Salomão Um sinal para os templários oprimidos no mundo todo De que a seita voltaria a se erguer Ele aponta para uma parede inacabada da capela Que seria uma cópia do Muro das Lamentações em Israel Para ele, o prédio em si teria como base O que substituiu o templo de Salomão O templo de Herodes A ligação da maçonaria com Roslyn Começou com o templo de Salomão Palco de uma lenda central para a Ordem A de Hiram Abith O construtor assassinado por aprendizes invejosos Em Roslyn Um mito correspondente Cerca o espetacular e estranho Pilar do aprendiz É pensado que William Sinclair Houve ido para Rome E visto um pilar Que ele pensou tão exquisito Que ele queria ter replicado em seu chapelo Então ele foi para o mestre E disse Eu vi um pilar E eu gostaria de construir Para mim O mestre Ele pensou que era uma responsabilidade Que ele tinha que ir para Rome Para ver o original Antes de construir E durante o momento Um dos aprentes Had um dream E nesse dream Ele foi contado Como construir o pilar E ele também Ele viu se completar E William Sinclair Fearing que o mestre Mestre não voltassem Ele não voltassem Ele autorizou O aprendizou E isso é o que ele produziu O mestre 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 Bem em frente está o rosto do mestre de obras, desgastado pelo tempo. Outros entalhes podem se referir aos franco-maçons. As posturas estranhas das figuras correspondem exatamente à posição em que fica o candidato no ritual maçom de iniciação. E não é só isso. Outros estudiosos discordam dessa teoria. Segundo eles, Rosalind é um amálgama de lendas cristãs e celtas, entre outras. William Sinclair tentou preservar uma tradição ameaçada. Sir William foresaw o possível perigo de que certos sistemas de credência ou pensamentos ou imagens que haviam sido mortos em muitos livros de livro inquisitorais através da Índia do Médio, não poderiam ser preservados para a posteridade. Então, Rosalind é uma bíblia ou um livro em pedaço. Esses entalhes estão entre os maiores mistérios de Rosalind. São grãos de milho que só existiam no Novo Mundo. Mas Colombo só descobriria a América 50 anos depois. Segundo uma lenda antiga, o avô de William Sinclair, Sir Henry, foi um cavaleiro templário que liderou uma expedição até o Novo Mundo. E na volta trouxe o milho, que seu neto celebrou nos entalhes. A planta era um trevo norte-americano. Indícios da presença dos templários na América do Norte são circunstanciais e, por enquanto, descartadas pelos estudiosos. Mas os ideais dos templários herdados pelos franco-maçons sobrevivem nos Estados Unidos. Os maçons Benjamin Franklin, George Washington, Paul Revere, e outros, teriam um papel crucial na Revolução Americana. Tão crucial que despertaram a suspeita de que a própria nação seria uma imensa conspiração maçônica. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.